E vamo que vamo galerinha, é nóis por cá, estado do Pará Fazendo o muí, pegando aqui umas estradinhas de chão, né, pra variar Já tamo saindo ali na rodagem, vamos fazer uma manutenção ali no pneu Menino, mas vai ter lugar pra esculhambar com pneu assim lá diante, você tá doido Entrou o prego nos dois pneus do cavalo Parei ali no frigorífico pra marcar a vez, quando eu fui ver o pneu vazando Aí, vamo chegando agora aqui na civilização Chegando no asfalto, vamo que vamo, para ali na borracharia pra fazer essa manutenção aí Por cá São Geraldo do Araguaia, vem comigo Brasil Vamo que vamo, borracharia Se tem um povo que ganha dinheiro pro lado do Pará e do Maranhão, é o povo de borracharia Que eu vou contar pra você, dá problema de pneu demais Alto posto Carajás Aqui na cidade de São Geraldo do Araguaia Vamo lá na borracharia, arrumar mais pneu, que deu pau Já vamos encostando aqui, galerinha Senta uma gasula lá Vamo ver aqui como é que vai ficar esse negócio, menino Aqui já está o nosso primeiro, primeiro furo né O primeiro pneu aqui Agora o que eu achei interessante é que o segundo pneu também murchou Tá vendo Solto, solto, solto Agora vamo ver se a gente acha, não dá Não tem nem o que falar né É? Já deu pra perceber que tem outro parafuso ali Meu pai do céu, cê tá doido Não precisa nem dizer onde está o parafuso né Olha o tamanho da criança aqui Pelo amor de Deus Tendo esse vazamento, essa bolha, já se sabe que o vazamento do pneu está no parafuso E aí A gente dá pra ter um pouco Não tem um pouco A gente fica de água E aí O que eu tenho que ficar de água É, porque a gente fica de água Tá aí pessoal Foi extraído o que? O parafuso Tá vendo? Tava nesse buraquinho aqui Aí já foi feito um lixamentozinho aqui Passado um produto Que logo em seguida Será inserido aí Uma espécie de borracha Pra tapar esse buraco aqui Tá vendo? Olha aí galera Depois é colocado também Aqui na parte interna do pneu Feito uma lixada Dá uma lixadinha aqui Pra tirar aquele excesso Aí eles lixam tudo aqui E colocam uma cola Certo? Qual o próximo passo aqui? O próximo passo é colocar um Tipo um manchão aqui E esquentar E também do lado externo Aqui nós estamos Olha lá O Alberto vai acabar de colocar lá Assim que ele colocar Já mostro pra vocês aí Esse serviço dele é feito A quente, aquecido Colocou a cola lá Tá vendo? Colocou o manchão E agora ele vai levar ali Uma espécie de prensa Já coloca ali Mais ou menos na altura De onde está o furo Olha aí Aqui ó Furo né Ele colocou aquela borracha Aí aqui ó Lá vocês vão ver Que ele vai prensar Mais ou menos na altura Do furo ali E aí vem com aquela prensa ali Coloca aqui E já era E deixa aquecido ali Na tomada Ele vai aquecendo Isso faz com que o O manchão Faz com que essa borracha aí ó Ela se junta né Ao pneu Acaba tipo Vedando mesmo Entendeu? Fazendo parte aí Do Do pneu É um trabalho Realmente muito Perfeito A chance de dar BO Nesse remendo aí Que a gente fala Remendo né Um jeito muito Pejorativo de dizer né Remendo Nesse conserto A chance de dar erro É muito pequena Ou quase zero né Olha aí ó Aí vai pressionando Pressionando E conforme aquece Aquela borracha Que ele colocou ali No furo Ela vai derretendo E se junta Com a borracha Do próprio pneu Vedando totalmente aí O buraco O furo ó Agora o processo Aqui é aguardar Mais ou menos É uns 40 minutos Pra dar continuidade aí E é isso aí pessoal Como eu falei com vocês Foram dois pneus No mesmo eixo Mesma coisa Nós já fizemos O processo no primeiro Agora vamos fazer No segundo Mesmo sistema Desmonta ali o bico né Pra poder injetar O ar nele Pra poder ver Como que tá Se realmente É O vazamento É ali no No prego ali O parafuso O ferro Sei lá o que que é aquilo ali Pra poder ver Se é ali mesmo O vazamento Identificar né A origem Pra poder fazer Essa vulcanização aí Observa que esse pneu Ele já tem aqui Um rasbozinho aqui ó Muito provavelmente Ele tá vazando aqui também Aqui tá vazando Não é Não é Só aqui Tem como pode colocar Aqui pra gente ver Ó Não tem nem o que falar né Aí tá vazando muito Agora aqui Tá meio estranho Não tá Não tá Não tá Não né Então aqui pessoal Só mais E vamos que vamos Enquanto um Tá ali naquele processo Ali de vulcanização né O Alberto já vai Desmontando aqui Já vai desmontando O outro aqui Já Que é a hora Que aquele dali Liberar A gente já faz O mesmo procedimento Passa A lixa ali né Coloca a borracha No buraco ali Onde tá feito O furo Passa a cola Lixa internamente Coloca o manchão O mesmo processo Vocês já viram aí Vai vendo Tamanho do ferro Que tava dentro Do pneu Cê tá doido Bom Agora nós já vamos Começar aqui O processo De remontagem Já foi feito Ali o serviço Esse primeiro Já tá montado Agora o Alberto Tá devolvendo Ele pro lugar dele Olha lá Um pequeno detalhe É que durante Todo esse processo Aqui A gassula Tá ali ó Fazendo a comida Vai vendo Entendeu Já vai dar Duas horas da tarde E o motorista Também não almoçou ainda Nós estamos organizando As coisas aqui O Alberto Também não almoçou ainda não Que eu já vi ele aqui Já falando com a esposa Daqui a pouco Eu chego aí Pra comer Deixa eu terminar O serviço Do Fabiano aqui E assim nós estamos Assim caminha A humanidade Vamos ver Vamos ver Vamos ver E é isso aí pessoal Já estamos finalizando aqui Já foi feito aí Os dois reparos aí do pneu Os dois pneus E agora já estamos finalizando o serviço Aqui já Pronto galerinha Agora vamos embora A melhor hora agora para mim E para o Alberto que é o borracheiro Na hora de pagar E aí Alberto Agora essa aqui é a notinha da confusão É a notinha da confusão E tem que vir um melhor A notinha da confusão É essa notinha aqui A nota da borracharia Porque o que é essa nota da confusão Pelas empresas pelo Brasil afora É um negócio de doido Né? Você tem que filmar Você tem que fotografar Você tem que pegar o RG O CPF O atestado de antecedente do borracheiro O exame toxicológico Mas não vai pedir não Né Alberto? Não vai Vai que aparece um álcool E aí nós estamos lascados É Alberto A notinha da confusão está na mão 140 reais 140 reais Ô coisa boa